Olá pessoal, eu sou a professora Viviane do Projeto Mundo Novo Paraíso do Núcleo Eldorado. Hoje vamos falar sobre algumas competições de Jump Hoping, que é o esporte de pular cordas. Vamos conferir? Aqui é uma prova de velocidade, onde os participantes devem conseguir fazer o maior número de saltos dentro do período de 30 segundos. Nesta prova, os participantes fazem o salto de Double Under, que passa a corda duas vezes por baixo dos seus pés com apenas um salto. Esta prova é o Single Hop Freestyle. Ainda é uma prova onde o participante trabalha sozinho. Ele mostra a sua performance. Agora, nesta prova, os participantes também fazem a sua performance, só que em duplas. E aqui já é um trabalho em equipe. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!